Esse aqui se comunha o Cantaraldos, hein? Mais um. Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi o parco da cruz Pra perfumar Vou me enterrar Aos pés de Jesus Um abraço! A gente também canta com o Únion, veja só! Vamos lá! Jesus Tuas mãos sem me guiado E teu amor mostrado Que não preciso mais temer Teu coração será meu lar Valeu, irmãos! Um abraço, galera! Um abraço, hein? Feliz sábado! Um sábado, querido! Valeu!